Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós vamos analisar mais um jogo de moda chamado Fashion Dream. Eu recebi alguns comentários falando sobre esse jogo e eu tô aqui pra testar. Se você sabe de algum jogo de moda que eu ainda não tenho jogado, comenta aqui embaixo também que eu vou gravar e vou dar a minha opinião. É a primeira vez que eu jogo esse jogo, então sim, a gente vai pegar um tutorialzinho. Mas eu acho que ele tá tudo bem, né? Porque ele parece ser um jogo mais complexo do que o normal. Na Play Store ele tá categorizado como RPG, então já sabem que vai ser uma coisa mais complicada mesmo. O que aconteceu com o meu corpo? Nossa, que bonito! Coisa de historinha, né gente? Tipo, eu sei, vocês adoram jogo de moda e tem história. Ou vocês pulam uma história? Me contem. Já tô vendo uma coisa que vai agradar muita gente, que é que esse jogo tá em português. Não, eu gostei desse, gostei. Ai meu Deus, o cabelo dela. Olha só, será que é em 3D também? Então, gente, mais um jogo de moda em 3D. O desfile vai começar. Todo mundo está aqui para ver as modelos. Ih, eu sou uma delas. Bastidor. Que isso? Seja bem-vindo aos seus participantes da competição da edição. Sou o produtor. A competição vai ser acirrada, vamos ver quem vai sair vitoriosa. Já não gosto de competição, já tô gostei. É sua vez, o tema dessa competição é País das Maravilhas. Então sua roupa precisa ser elegante e linda. Está pronta? País das Maravilhas. Que espinjado. Ai, ele tá me explicando aqui, né? Tá, esse tutorial tá mais animado do que eu achei que estaria. Então, início de um sonho. Olha que bela. Cada show é dividido em 5 rodadas de avaliações de estilo. Correspondendo aos 5 requisitos de estilo do tema. Ok. Primeiro requisito é lindo. Ah, tá. Caramba, é parecido com o Shining Nick. Agora doce. Elegante. Tem que clicar no elegante. Tem que ser rápida. Hora do show. Uau. Que legal. Bonito. E ele é bem diferente. Gente, eu tinha percebido uma coisa. Que o jogo é na horizontal, assim. E eu não tava gravando na horizontal, assim. Então, agora eu arrumei. Ufa. Achei que ele ia fazer eu voltar tudo de novo. Ele lembrou onde é que eu tava. Tô muito feliz. Pai, vamos no próximo show. São 5, né? Pelo que eu entendi. Aí vem o cara me falar sobre o que que é. Simples e legal o tema. Simples e legal. Quando você aperta e segura, você consegue ver o que que é a roupa. Então, essa aqui é simples e legal. Beleza. Beleza. Mas se não tem mais nada aqui pra eu ver... Eu quero ver. Eu quero explorar. Agora é em pares. Então, é... Eu versus alguém, né? No caso. Gente, quem será que foi o primeiro jogo que começou com essa dinâmica de duelo, assim? Porque tem muitos jogos dessa forma. Oh! Eu cliquei no elegante. Coisa esquisita. Ah, mas aqui as notas tão mais... Não sei, na verdade. Tô um pouco perdida. Com o critério de notas. Uau! Quanta coisa! Gente, é o mesmo esquema mesmo daqueles outros jogos que a gente já jogou aqui. De você, né? Ganhar nota. E, enfim... Seu nível aumenta. E tem várias coisas pra fazer. Um milhão de coisas. Tem presente aqui. E tem a história também. Nossa, gente. É um RPG, né? Eu, sinceramente, não sou muito fã desse tipo de jogo. Porque eu acho que demora muito pra tudo. E é muito dinheiro gasto. Assim... Na verdade, eu não sei. E eu não curto muito. No geral. Então, eu não costumo jogar, assim, em jogos de RPG. Mas tô sempre aqui prestando com vocês, né? Já apareceu um milhão aqui. E eu também não sei como fazer muito conteúdo em cima disso, sabe? Por não ser exatamente no tipo de jogo que eu... Nossa! Seja viciada. Precisa ser uma coisa fofa e pura. Tenho certeza que esse aqui é. Ah, dá pra filtrar fácil. Nossa, aquele ali não era. Então, eu não gosto muito disso. Tipo, o jogo tá me mandando usar uma coisa. Tudo bem. O jogo me mandar fazer alguma coisa. É um desafio. Só que quando eu vou procurar, já tem. Tipo, é tudo uma regrinha. Você tem que fazer o que tá sendo mandado. Não tem muita criatividade. Tudo bem que eu ainda tô vivendo pouco tutorial. Mas eu sempre acho que vai demorar muito tempo pra eu conseguir estar no momento da criatividade ser minha. E de eu, tipo, arriscar e fazer o jeito que eu quero, sabe? Acho que a gente pode tentar jogar um jogo mais profundamente pra eu poder trazer essa análise. Porque eu também não sei se vai ter algum momento que eu possa criar uma roupa do jeito que eu achar legal. E bem. Porque eu acho que não, né? Tem que seguir esses critérios. E essa parte é muito chata. E tipo, será que eu vou ter roupas o suficiente pra poder seguir o critério do jeito que eu quiser, sabe? É essa a minha dúvida. E eu acho que isso vai demorar. Parabéns. Eita, não. Ai, tem vários níveis aqui. Olha só. Ok. E não sei se tem coisas diferentes pra fazer ou se vai ser bastante disso. Ai, tá bom. Vou pular. Me irritei. Não gosto dessas histórias. Você não possui roupas que atendam a requisitos dessa apresentação. Vamos até a boutique. Ok. Quais são os requisitos? Filtro, maduro e sexy. Nossa, que vestido feio. Por que que eu compraria dois vestidos no mesmo? Não faz sentido na minha cabeça, mas ok. Esse aqui também é. Mas eu não achei que tá combinando muito. É, mas eu não posso usar outro. Aqui eu posso usar o que eu quiser, mas de fato, você vai ir mal, né? Se você usar o que você quiser. Olha, essa é a verdade. Eu queria trocar o rosto dela. Tô incomodada. Não sei muito objetiva, tipo, subir de nível, sabe? Não entendo muito. Não gostei dessa roupa. Não achei legal. Que bonitinha essa cinemática. Isso aqui é muito bonito. Olha, legal, foi bem. Mas eu não gostei da roupa. E se eu pudesse escolher, eu não faria esse look. Mas ok. Ok. Vamos seguir. Vamos seguir. Alguém bateu na minha porta. Olha, sinceramente, eu não tô nem aí. Nessa conversa. Ai, você não vai ficar com esse produtor, né? Ele é muito feio. Quem sofrer um acidente? A Mona terá essa colega de quarto. Ai, nossa, eu tinha que ir alguma coisa interessante, sabe? Ai, tinha... Tinha um resumo ali, eu não li. Que legal, assim, um resumo. Esse era o nível 5, entendi. Acho que é por isso que eu me lavo esses jogos, entendeu? Porque eu gosto de jogos de história, Mas eu gosto de jogo de história. Não jogo que tem história no meio da jogabilidade. Daí eu não fico muito feliz, não. Vai, vai, vai. Vamos lá. Pula a história. Pula. Filtro. Quais são os meus requisitos de nível? Doce e alegre. Doce e alegre. Ok. Vamos fazer uma coisa diferente. O que eu acho que é doce e alegre? Isso aqui tá com cara de doce e alegre. Não, esse aqui. Eu vou montar do jeito que eu acho que é, depois a gente vê. Deve ser essa roupa nova, né? Claro. Ah, não. Tem outras roupas aqui. Ok. Nossa, isso é muito doce e alegre. Só que não tem nenhuma calça doce e alegre. Então, eu acho que não é esse look. Ó, montei o look que eu acho que é doce e alegre. Vamos ver se eu acertei. Doce e fofo esse sapato. Qual que é o doce e alegre, gente? Não tem. Então, eu acertei. Tá. Ai, tem meio aqui. Ah, não. Não tem. Isso aqui é simples e legal. Errei. Doce e puro. Acertei que era doce. Acertei. E realmente, não é nada alegre. É uma calça jeans, né? Então, de fato, é esse daqui. Doce e alegre. Então, tem que ser esse. Eu não acho que isso aqui seja doce e alegre, mas tudo bem. E o cabelo? Acertei. Gostei. Será que eu tenho alguma coisa pra comprar na boutique? Doce e alegre. Ah, o sapato, né? Meu sapato não era doce e alegre. Então, tem que comprar esse que ficou horroroso, mas tudo bem. Iniciar. Ai, tava ali em cima o escrito. Não tinha visto. Ela parece uma k-poper. Uma idol. Ai, que demora. Eu não ia ter paciência de jogar esse jogo. Quero enviar meu look, sabe? Tipo, nem se me der o resultado depois. Pra quem tem paciência, assim, é um jogo legal. Eu achei bem bonito o jogo, pra ser sincera. Eu gostei dele. Eu achei mais fácil de entender do que o Shiny Nicky e do que o Love Nicky, enfim. Mas, não é o estilo de jogo que eu gosto. Mas é lindo, assim. Tipo, real. Deixa eu ver a bateria. É. Gente, eu gosto por certo. Deu uma lapada na bateria. E eu tô ganhando bastante coisinha, pelo visto. Então, tá tudo bem. É isso que eu vou explorar por hoje. Eu, sinceramente, fiquei um pouco intrigada por esse jogo. Mais do que ok pelo Shiny Nicky, por exemplo. E por alguns outros jogos. E eu acho que eu vou querer jogar ele de novo, se vocês gostarem. Então, assim, se vocês se interessarem pelo jogo e por mim jogando, eu vou jogar mais vezes. Mas essa foi a minha primeira impressão sobre ele. Eu achei legal. Eu achei muito lindo, assim. Tipo, é muito legal você montar um look e ver a boneca posando com ele. Só que, como eu disse, eu ainda tô me sentindo presa. Eu tenho que fazer aquilo que ele tá mandando, senão não é legal. Então, eu vou tentar continuar a jogar ele, assim. Dar uma evoluída. Ver se eu consigo me desprender disso. Se eu achar que não desprende mesmo assim, eu não vou trazer ele de novo. Porque não é essa a intenção. Agora, se eu acabar descobrindo que realmente tem algum momento que você faz o que você quiser. E você, tipo, vai tirar uma nota boa ou ruim, enfim. Eu vou trazer ele aqui. Pra gente fazer alguns experimentos com base nisso, ok? Mas eu vou dar uma evoluída pra poder sair dessa primeira, assim, tutorial, né? Vou passar, tipo, sei lá, uns 10 rins e níveis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Os próximos vídeos serão Sweet Me vs. Covet e Fashion Empire. Que é um jogo muito legal de moda que eu quero trazer aqui pra vocês. Que é um jogo completíssimo. Ele só tem um problema que ele é pesado pra caramba. E eu espero que vocês me tragam mais sugestões também de jogos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Tchau!